E aí pessoal, para tudo, pra assistir o vídeo de novo, eu sou o Luke e sejam todos bem-vindos ao canal. Galera, no vídeo de hoje, nesse Quintessim, nós vamos conversar sobre um possível vazamento do The Sims 4. Um novo pacote de expansão e temos evidências, assim, fontes super seguras. Mas antes de começar, galera, não esquece de me seguir lá no Instagram, arroba Luke Sims, que eu sempre converso com vocês por lá, respondo direct, faço stories, vão lá, me seguem lá. Que lá é a fonte principal, assim, pra mim comunicar diretamente com vocês, beleza? Sem ser assunto, assim, do The Sims no YouTube, lá eu converso, faço enxete, enfim, gente, vai, me segue lá, me segue lá, que eu sou legal pra caramba. E também, galera, não esquece de se inscrever aqui no canal, porque a maioria das pessoas que assistem meu vídeo não é inscrito, eu não entendo isso. Não entendo isso, então se inscreve aí, poxa, se você sempre vem aqui me assistir, se inscreve, se inscreve, que aí pelo menos você recebe a notificação quando sai vídeo novo. E também não esquece de deixar o like logo agora no começo do vídeo, porque depois é só curtir o vídeo de boas e tal, que o like já vai estar dado, né? E comenta bastante, vamos comentar bastante, porque a gente vai conversar aqui nos comentários sobre essa especulação. E bom, galera, o Sims Community, o site gringo aí de informações sobre The Sims, vou deixar o link aqui na descrição, postou lá que a Instant Gaming é um site, tá, que vende códigos aí de jogos, publicou uma lista bastante interessante no seu site sobre o próximo pacote do The Sims 4. Gente, lembrando aqui, é especulação, tá? Não venho falar assim, ah, Luke, você falou que ia sair e não saiu. Calma, especulações, mas eu acho que vai sair sim. Eu tenho, assim, não certeza, mas assim, o meu achismo é muito forte que vai sair, e quando sair vocês vão falar, olha só, o Luke já tinha falado, hein? Bom, a Instant Gaming publicou lá no site deles uma lista que fala de um possível novo pacote de expansão do The Sims 4, que seria Tropical Paradise. Gente, isso mesmo, Tropical Paradise, seria aí, então, a sétima expansão do The Sims 4. E nós sabemos, né, que a The Sims Team, lá nas lives e tal, os desenvolvedores já falaram que eles planejam lançar um novo pacote de expansão, e pacote de objetos também, ainda esse ano, se eu não me engano, eles falaram isso, viu? Porém, não dataram nada. Mas, como eles não dataram nada, temos aí as especulações que pode ser lançada em junho, levando em consideração inúmeras evidências de atores, sabe? Os atores que fazem a voz e o anúncio do The Sims. Então, eles falaram que vai ter uma grande atualização do sistema pro The Sims 4 em junho desse ano. Então, será que vai vir essa nova expansão, Tropical Paradise, em junho? Gente, se for em junho, tá muito perto, é mês que vem. Mas, Lu, que você confia na Stand Game? Gente, confio, porque a Stand Game já listou o pacote de The Sims 4 antes de serem anunciados, gente. Eles já mencionaram data de lançamentos corretas antes mesmo deles falarem do The Sims, antes de falar quando e o quê, eles já listaram antes outras vezes, entendeu? Então, essa fonte, assim, o Stand Game ter postado isso é muito seguro de que seja real. Eu vou deixar o link aqui na descrição do Stand Game, lá na página, na parte que mostra aí esse pacote de Stand Game, galera. Lá na página não contém muitas evidências, porém, tem algumas que eu acho que vai deixar a gente bem feliz. Tá marcado lá que vai ser em 2019, porém, não fala o mês. Mas aí, contando com a especulação lá dos criadores, do pessoal da voz lá que grava a voz e tal, eles falaram que vai ter um grande anúncio em julho, a gente pode tentar ligar uma coisa a outra. Tomara que seja. E, bom, lá contém algumas informações, galera, que é o seguinte, o que terá nesse pacote. Bom, lá fala que vai ter um novo mundo de praia baseado em ilhas espanholas e caribenhas. Olha que legal. Vai ter novas estações de rádio, que vai ser reggae e calypso. Quero muito ouvir o reggae. Vão ter duas novas árvores de abacaxi e coco, que nós vamos poder colher, né, e comer, enfim. Vamos poder trabalhar aí nessa árvore. Vai ter um novo movimento de dança, galera, dança da Ula, sabe? Ula, 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 Tila, vai ter dança da Ula. Vai ter novos objetos, como espreguiçadeiras e também uma estação de surf, galera, olha que legal. Vai ter também habilidade de surf e também dança da Ula. Novas habilidades de surf e dança da Ula, olha que bacana. Vai ter uma nova aspiração, uma nova aspiração, que vai ser surfista. E um novo traço de que ama água e odeia água. E, oh, se tem surfista, muito provavelmente eles vão poder nadar. Finalmente, praia no The Sims funcional, galera. Finalmente. E se for, gente, igual o Island Paradise e o The Sims 3, vai ser muito legal. Porque o Island Paradise e os Sims podiam mergulhar, podia criar casa-barco. Eles podiam pegar sol. Gente, tinha muita coisa, muita coisa. Então, eu espero que seja parecido pra melhor. Que tenha ali, mais ou menos, as mesmas funções. E mais funções ainda, as melhoradas e coisas mais legais. Enfim, eu espero muito. Então... Galera, uma atualização breve aqui. Enquanto eu estava editando, eu vi que saiu em mais um site. Em mais um site que vende jogos, né? Códigos de jogos. O GameSync é um site holandês. E ele também postou lá que vai sair, no caso, o The Sims 4 Tropical Paradise, viu? E lá ele dá uma breve descrição da expansão. Que é assim, ó. No The Sims 4 Paraíso Tropical, seus Sims terão a oportunidade de desfrutar em uma ilha tropical, como o nome sugere. Inovações e possibilidades exatas são esperadas mais próximas do lançamento e após o anúncio oficial da EA. Ou seja, eles só vão colocar mais informações lá quando a EA finalmente falar. Mas, gente, já é o segundo site de venda de jogos que sai isso. Ou seja, são sites oficiais. São sites que estão ligados diretamente com a EA. Então, gente, é quase certeza que essa é a expansão que vai sair mais próxima. Aí só vai ver... Aí a gente só tem a dúvida se vai ser em julho ou não. Mas, conforme lá os dubladores lá, os atores falaram que em julho teria uma grande atualização, vamos esperar que seja a nova expansão. Vou ficar muito feliz se for uma nova expansão já mês que vem, hein? E aí, vocês que estão esperando, meu Deus? Agora vamos voltar aqui pra continuação do vídeo normal. Comenta aí o que você acha que vai ter nessa expansão de novidade, de novo, de diferente, galera. Comenta aí que eu quero saber. Vamos conversar aqui nos comentários. Vamos especular mais. E, bom, o link da matéria do Sense Community eu vou deixar aqui na descrição. E do Instant Game também na página que mostra lá o pacote de expansão Tropical Paradise lá na Instant Game. Gente, não tem nada demais na imagem. Tá bem crua. Não tem imagem, tipo, o Get Together, Get Famous. Eles têm aquelas imagenzinhas promocionais. Ali ele tá bem cru. É como, tipo, não criaram ainda a imagem final, porém já sabem que vai sair, sabe? Parece muito isso. E, bom, estou animado, estou animado. Eu confesso que estava esperando alguma coisa como universidades. Estava esperando algo como universidades. E eu acho que todo mundo estava e esqueceu desse negócio de praia, ilha. Eu acho legal. Eu acho que vai ser uma expansão legal que vai agregar bastante ao jogo, mesmo querendo muito universidades e etc. Bom, é isso, galera. The Sims 4 ainda tem muito tempo. Eu sei que já saíram algumas coisas sobre o The Sims 5. Saíram algumas coisas? Não. Saíram alguns desenvolvedores falando que começaram a trabalhar no The Sims 5. Porém, isso demora anos. No mínimo aí uns 4 anos. Então, não se preocupem que ainda vai ter muita coisa no The Sims 4. Até porque o The Sims 4 precisa de muita coisa também, né? E, bom, é isso. Vamos conversar aqui nos comentários. Quero saber de vocês, a opinião de vocês. O que vocês acham desse pacote, dessa nova expansão. Você apoia ela? O que você queria? O que você mudaria? O que você acrescentaria? Quero saber tudo. Vamos debater aqui nos comentários, demorou? Então, é isso. Não esquece de me seguir lá no Insta, curtir, comentar. Um beijão pra todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri